Agora é o seguinte, hein? A gente vai mostrar a Copa Itália e não fique espantado não, não é a tua TV que tá com problema, apesar que hoje é o último dia da TV digital, né? É a Neblina lá na Itália, pela Copa na Itália, a Juve ganhou do Atalanta. Mostra o gol do Higuaín aí. Mas que Neblina espeça. Ah, dá pra ver o Higuaín fazendo 1x0 pra Juve contra o Atalanta. Jogo de ida. A volta é dia 28, ficou assim 1x0. Esse aí, a outra semifinal é hoje. Milan e Lazio. E com a TV digital... Hoje acaba a TV analógica. Exatamente. Se fosse digital ia aparecer sem neblina essa imagem ou não? Não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra.